Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponte do Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Eu vim trazer pra vocês aqui um vídeo bem simples, rápido mesmo, beleza? Só pra avisar pra vocês que como eu falei no vídeo de manhã que ia ter basicamente episódio de série novo no canal agora de noite, cara Não vai ter, não vai tá tendo infelizmente, ok? Por um simples motivo, cara, eu tava com bastante, bastante mesmo dor de cabeça e não deu pra mim tá gravando, beleza? Ah, agora há pouco, agora que são 6 horas, melhorou aqui, mas até eu gravar o vídeo, editar, re-indenizar e tudo mais, cara Vai demorar pelo menos até umas 10 horas, ok? Então no caso vai sair versão hoje ainda, não sei se eu tô assistindo esse vídeo antes ou depois aí Mas eu sei que vai ocorrer uma versão também E pra não, vamos dizer que não quebrar o feed aí do vídeo aí, da versão aí A gente também não vai tá tendo, tipo, ah, vai que o download rouba o feed da série Ou a série rouba o feed do download Isso não vai ser bastante legal porque acho que a gente ia soltar Se não me engano a versão vai ser umas 8 e pouca, cara Tenho certeza disso Então no caso a série sai 8 e meia, vai que eu soltar o download 8 e 40 Então não seria uma coisa bastante legal, beleza? Então não é uma desculpa assim mesmo, é só avisando mesmo pra vocês Que não vai ter série aí explicando alguns motivos, beleza? A gente tá aqui com o Dutr, cara Ai meu Deus, pera aí galera, pera aí, pera aí Meu Deus, pera aí Não, 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 não Sai, 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 sai Ufa, pronto galera, vamos continuar aqui Nossa mano, que Dutr maldito, ele carregou um creepo ali da minha casa Caraca maluco, eu vou matar o Dutr, na moral, velho Não, tchau, 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 tchau Morreu, pronto, já era cara Ele carregou um creepo ali da minha casa, galera Eu tava fazendo a explicação aqui, mano Bom, mas no caso aí eu vou arrumar isso daqui, beleza? Então no próximo episódio da série Que sai amanhã de noite Porque amanhã de manhã não vai ter nenhum vídeo Porque eu vou tá saindo Então no caso já é um outro aviso pra vocês aí, ok? Mas então o Dutr, ele completou 100k, cara Eu acho que era isso que eu tava prestes a falar aí Então parabéns aí, Dutr E esse é um vídeo mesmo avisando pra vocês Que não vai ter série hoje, beleza? Mas então é isso aí mesmo Me sigam no Twitter, Instagram que vai tá na descrição aí De like no vídeo se você gostou, obviamente Eu acho que vocês não vão gostar porque não vai sair série hoje Mas pelo amor de Deus, né? Mano dos deslikes aí Se você gosta da série, não sai hoje Será um episódio bônus aí Se você é novo ainda, cara Tem muito episódio Pra você ver na playlist que tá em card pra vocês aí, ok? Mas então é nóis, galera Deixa seu like aí E falhou!